Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Autospoken Market, meu nome é Leandro Guerra e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre lógica. Já falei sobre o vídeo da arte de fazer perguntas, já falei sobre a importância do porquê e hoje eu queria mostrar o porquê o estudo da lógica, que é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir aquele raciocínio do correto e do incorreto, é tão importante. Consequentemente, uma pessoa com conhecimento de lógica tem muito mais probabilidade de raciocinar corretamente e esse estudo vai te proporcionar a identificar os métodos corretos e aqueles incorretos de raciocinar e não apenas o dos outros, mas os seus próprios, os nossos métodos em si. Sempre foi importante e atualmente a lógica ganha um contexto ainda mais interessante dada essa massa de desinformação que se propaga numa velocidade jamais vista na internet, principalmente com as fake news. Como eu sou contra a censura e eu sou a favor da liberdade, eu não acho que nós devemos nos apoiar do argumento de que a proliferação desse conteúdo com o objetivo de pura desinformação e apenas com a vantagem ou a intenção da mentira, eu não acredito que isso seja um motivo para limitar o uso da internet, muito menos das redes sociais. O grande ponto é que você tem que ter a lógica, nesse caso, como uma peça fundamental. E um dos pontos mais importantes da lógica é a proposição, que é uma frase declarativa, escrita ou representada por qualquer outro símbolo que aceita apenas dois valores lógicos possíveis, o verdadeiro ou o falso. Uma proposição pode ser simples ou composta, caso ela seja formada, no caso da composta, por duas ou mais proposições. E um exemplo é quando eu falo, o Alts Pokemarket tem um canal no YouTube. Isso é uma proposição, porque ela pode aceitar os valores de verdadeiro ou falso. E nesse caso, ele é verdadeiro e se inscreva se você ainda não está inscrito. Diferentemente de quando a gente diz, tenha um bom dia, aqui não cabe uma atribuição desses valores de verdadeiro ou falso. É uma frase, tenha um bom dia, ponto final. Dessa estrutura da proposição, a gente pode, então, inferir a contradição. Que uma contradição acontece apenas quando nós temos uma proposição composta e o resultado é sempre falso. Por exemplo, eu gosto de todas as frutas, mas não gosto de morango. Ora, isso é uma contradição, porque o morango é uma fruta. Então, você não pode gostar de todas e não gostar de morango. Entendeu o princípio? E há uma outra coisa dentro da lógica, que é fundamental, que é o argumento. O argumento é um grupo de preposições iniciais que tem como objetivo conduzir-nos a uma outra proposição final, que será uma consequência daquelas primeiras. Todo argumento possui uma premissa e uma conclusão, ou uma hipótese e tese. O argumento pode ser considerado válido ou legítimo, quando a sua conclusão é uma consequência obrigatória das suas premissas. Preste atenção nisso. E aí, intuitivamente, conclui-se que um argumento é considerado inválido, quando as suas premissas não são suficientes para provar a verdade daquela conclusão. Entender esses princípios fundamentais do raciocínio lógico, ou seja, esses conceitos de preposição, contradição e argumento, é importante para que a gente possa abrir a nossa mente para começar a identificar uma coisa muito importante, as falácias argumentativas. Só que antes disso, a gente precisa agora, então, definir o que é uma falácia. Se você pega ali o dicionário, você vai ver que uma falácia é um enunciado, um raciocínio falso, que, entretanto, tenta simular a verdade, um sofisma. Ou seja, a falácia nada mais é do que um argumento inválido, quando aquelas premissas não são suficientes para provar a verdade da conclusão. E é aqui que mora o perigo, principalmente, lembra no começo do vídeo que eu comentei com você sobre as fake news. Se você entender as falácias, você consegue matar todas elas. Então, eu vou dar nesse vídeo hoje algum exemplo de algum conjunto de falácias, com o intuito de conduzir vocês a um pensamento um pouco mais aprofundado sobre essa história. E daí, em qualquer tipo de debate, seja no seu trabalho, seja aqui na internet, uma discussão política, por exemplo, lá no Congresso, para aprovação de uma lei, todas essas situações estão sujeitas às falácias argumentativas. E isso é ainda mais arriscado quando tem-se a tentativa de provar ideologias ou pontos de vista, onde nós já sabemos que se carece de provas materiais, para que eles sejam verdades, ficam muito perigosos, porque eles são cheios de falácias. Então, a gente não deve acreditar em tudo aquilo que nós ouvimos ou lemos, principalmente quando nós vemos discursos, textos e outros argumentos que são apresentados no debate do dia a dia. Então, agora vamos entender e vamos ver alguns exemplos de falácias. E elas, sim, já foram identificadas e foram já classificadas ao longo do tempo. Vou dar aqui algum exemplo delas. Eu começo com uma muito comum, que é o apelo ao povo, que é o argumento ad populum. Esse tipo de falácia é muito comum quando as pessoas não conseguem provar a fonte de uma certa informação, mas mesmo assim elas querem ficar propagando aquela ideia. É aquela nossa intuição clássica, o dos falaciosos, no caso, que se um número crescente de pessoas defende uma certa ideia, mais verdadeira ela fica. E aí entra a parte linda da lógica, que uma preposição vai ser verdadeira independentemente se você acredita nela ou não. E a falácia do apelo ao povo pode ser reconhecida naquelas expressões ah, dizem que, ou me disseram, ou eu ouvi falar. E a contra-argumentação que você tem que apresentar contra esse tipo de falácia é aquela simples frase da nossa mãe. Ah, então quer dizer que se o fulano pular da ponte você também vai? E essa é a beleza. Não é porque está todo mundo fazendo alguma coisa que aquilo é certo. E aí a gente entra na segunda falácia, que é o ataque à pessoa, que é o argumento ad hominem. É a mais comum na internet. É uma das falácias que mais demonstra a fraqueza de um debatedor. Por quê? Ela consiste em atacar a imagem de alguma pessoa e não os seus argumentos. É te ofender ao invés de contra-argumentar. A gente vê isso muito nos debates políticos, nos debates ideológicos, ou quando alguém apresenta um sucesso indiscutível, mas os invejosos não conseguem provar o contrário. É muito comum detectar essas falácias, ou essa falácia, em frases como como vão acreditar em você que é apenas um jovem, seu mentiroso, seu fascista. Todas essas coisas, nada mais do que são falácias. E é também encontrada na forma de acusação da outra parte, daquilo que geralmente ela mesma faz. Por exemplo, ao ser acusado de corrupção, outra pessoa pode cumprimentar. Ah, mas os outros também são. Ora, isso não prova absolutamente nada. Isso é um desvio de atenção do ponto principal do debate, que é o fato da pessoa ser, por exemplo, corrupto. Não é porque os outros são, que ela também pode ser também. Lembrando da primeira. Isso mostra a pobreza dos argumentos do debatedor. Uma outra falácia é a mudança do ônus da prova. Quando você possui uma certa convicção e a outra pessoa não acredita na mesma coisa que você, essa falácia geralmente vem à tona. E ela consiste em transferir ao ouvinte o ônus de provar aquela informação. Por exemplo, se Deus existe, por que existe fome na África? Ou se o capitalismo é a melhor forma de trazer riqueza, por que ainda existe pobreza no mundo? Você entendeu? A inversão. E o contra-argumento contra isso é relativamente simples. Primeiro, que a responsabilidade da prova cabe a quem fez a afirmação e a pergunta. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você também pode contra-argumentar que se algo não é possível de se provar, não significa que a sua afirmação também seja verdadeira. Não é porque você não consegue provar alguma coisa que aquilo deixa de ser verdade, apesar de você ter que sustentar isso de outras formas. E aí a gente vem também para outra falácia, que é a do homem de palha, que é aquela do espantalho, que tem relação com essa. Ela consiste em desvirtuar um argumento ou atribuir ideias falsas ao seu oponente para atacá-lo mais facilmente. Por exemplo, quando você se diz contra a CLT. Por exemplo, alguém fala Ah, você é contra os trabalhadores, então. Ora, jogou um puto espantalho ali, porque ser contra uma legislação ultrapassada não implica em ser contra o trabalhador. Então, pessoal, esses aqui foram apenas alguns exemplos de inúmeros outros que a gente tem das falácias. E eu quero mostrar para vocês justamente isso, que o raciocínio lógico é um campo de estudo muito interessante e nos protege não só de cair em falsos argumentos, mas também de criar falsos argumentos. Afinal, é bastante tentador a gente apelar para as falácias quando o nosso ponto de vista, que é defendido com paixão, com mais emoção do que necessariamente pela razão, está sendo derrotado. Então vamos ficar espertos, vamos ficar ligados. E um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.